Tá na hora de ganhar o aniversário do barateiro. Você vai aproveitar porque tem muitas ofertas, né, Carla? Centenas de ofertas e a super promoção tá na hora de ganhar. De 1 a 15 de outubro, nas compras, a cada 80 reais, você ganha na hora um lindo relógio de parede como esse. Não é concurso, nada. Você comprou... Gente, não, é muito fácil. Quer dizer, você vem pro barateiro, que tem centenas de ofertas, que nós vamos falar daqui a pouquinho, e ainda ganha na hora, a cada 80 reais, em compras de um reloginho como esse. Você passou no caixa, já pega o relógio e leva pra casa. Uma felicidade e um prêmio pra você em batida. Pergunta, quem gastar 160 reais? Leva dois relógios. Opa, então você tem que aproveitar e escolhe o modelo do seu relógio e... São vários modelos. Olha só, ofertas que você vai encontrar no barateiro. Centenas de ofertas imperdíveis. Dólia, 59 centavos, refrigerante de 2 litros, linguiça, chapecó, toscana, 1,98 o quilo. Enfim, são só exemplos do que você vai fazer de economia no barateiro e ainda levar um super brinde pra casa. São as principais marcas que você encontra com preço especial e você faz economia. Então, passe no barateiro, tem uma loja perto de você. São 70 lojas. São 70 lojas e como nós estamos em festa, já primeiro de outubro também, começa o aniversário, o barateiro inaugura duas novas lojas em Jundiaí. Serão 72 barateiros pra você. E aí você faz economia. Todo dia você, claro, aproveita o aniversário do barateiro e aproveita pra fazer economia. Então, em vários endereços, você pode ligar no 0800 pra saber a loja mais perto de você, porque esse mês é o mês de aniversário. Mês de aniversário, mês de festa, inauguração e prêmios. Vem para o barateiro. Corre!